E aí pessoal, esse é o canal de Estação Power. Eu sou o VT e hoje vamos falar sobre 10 peixes mais rápidos dos oceanos. Vamos lá? Número 10. Peixe voador. Ele consegue atingir 56 quilômetros por hora. A característica mais surpreendente dos peixes pertencente a essa família é o tamanho das suas barbatanas peitorais. Inusitadamente grandes que o permitem que este peixe decole da superfície das águas e percorra um voo planado, distâncias superiores a 50 metros. As barbatanas formam estruturas que se mantêm essencialmente móveis, funcionando como asas de um planador. As trajetórias do voo mais longos ocorrem quando o peixe plana baixo, seguindo uma trajetória sensivelmente paralela à superfície com a altura de 1,5 metros acima da superfície. Um peixe que plane por 30 segundos pode percorrer através do ar distâncias de até 400 metros. Número 9. Dourado do mar. Ele consegue atingir uma velocidade de 59 quilômetros por hora. É um peixe bastante peculiar, tanto pela forma do corpo quanto pelo colorido. Podem ter uma duração de vida de cerca de 3 a 4 anos, pesando em média de 7 a 13 quilos, ainda que possam crescer até os 45 quilos. O corpo é alongado e comprido, especializado para nadar em altas velocidades. Possui uma região mais alta na cabeça, afinando em direção à nadadeira caudal. A principal característica é a longa nadadeira dorsal, que se estende da cabeça à cauda. A coloração do dorso é azul ou verde azulado. As suas laterais são douradas e salpicadas com pintas claras e escuras, e o ventre é prateado. Essa espécie é encontrada no Brasil. Também é migratória. Vive em cardunes no alto mar, sendo que os jovens costumam ficar próximo à costa, onde a espécie se reproduz. Alimenta-se de lulas e pequenos peixes, como sardinha e paratia. É um peixe extremamente rápido, que dá saltos espetaculares e briga bastante. Entre os meses de outubro e março, os dourados ficam mais próximos da costa brasileira, acompanhando a corrente do Brasil. Número 8. O peixe bonito. Ele consegue atingir uma velocidade de até 75 km por hora. É comum em águas superficiais do oceano Atlântico. É um poderoso nadador, costuma viajar a longas distâncias, e é conhecido pelo seu hábito de pular na água. É fisicamente um peixe muito marcante. Sua pele é lisa como membros de sua família. Mas, sua cor é especial, tem um azul intenso característico. É um peixe alongado, com a boca e olhos muito grandes. Dentes muito pequenos e em forma de cone. Seu tamanho mínimo é de 52 cm, e pesa entre 1 e 3 kg. Sua alimentação é baseada em vários membros do atum, sardinhas, lulas, entre outros peixes. Número 7. Atum albacora. Ele pode chegar a uma velocidade de 75 km por hora. São peixes mais espessos ao centro e atenuando-se em direção às extremidades, com um comprimento corporal de até 140 cm, e peso de até 60 kg. Com a bafatana peitoral relativamente grande, e faixas oblíquas de coloração escura em ambos os lados da zona dorsal, podemos encontrá-los em águas tropicais e subtropicais de todos os oceanos, e ainda no mar Mediterrâneo. Os albacoras foram encontrados habitando profundidades de 0 a 600 m. O albacora grande, de aproximadamente 21 kg, normalmente ocupa profundidade de 0 a 400 m, com uma abundância máxima entre 250 e 300 m. Esta profundidade de 250 a 300 m tem uma temperatura da água de 25 a 15 graus Celsius. Eles também podem suportar temperaturas de até 9,5 graus Celsius, porém por períodos curtos. Também são conhecidos por se concentrar ao longo de descontinuidades térmicas. Sua alimentação inclui peixes, crustáceos e ouas. Número 6. Atum-rabilho. Pode chegar a uma velocidade de 79 km por hora. A espécie apresenta populações distintas nas margens leste e oeste do Oceano Atlântico, e no Mediterrâneo encontra-se extinta no Mar Negro. Prefere águas de temperaturas em torno dos 20 graus Celsius, mas suporta temperaturas entre os 5 e os 30 graus Celsius. São peixes mais espessos ao centro e atenuando-se em direção às extremidades, e mais robustos na metade anterior. Pode chegar aos 3 metros de comprimento, embora seja mais habitual tamanhos de 1 a 2 metros de comprimento, com um peso que pode atingir aos 650 kg. A face dorsal é de cor azul muito escuro, quase preto, sem marca de cor nenhuma. Apresenta duas barbatanas dorsais, muito juntas, a segunda maior em altura e em comprimento do que a primeira. Possui olhos relativamente pequenos, e o número de dentes do primeiro arco branquial é de 34 a 43. Vive em cardumes pouco numerosos, geralmente em águas pouco profundas, descendo a maiores profundidades durante o dia, e aproximando-se da superfície durante a noite. Calcula-se que o atum rabilho possa viver mais de 15 anos. Atinge a maturidade sexual aos 4 a 5 anos, com um tamanho de 1 a 1,2 metros, e um peso de 15 a 25 quilos. É carnívoro, alimentando-se de pequenos peixes. Número 5. Atum albacora. Pode chegar a uma velocidade de 84 km por hora. É um peixe que possui alta velocidade e resistência. Esta espécie encontra-se nas águas tropicais e subtropicais de todos os oceanos, com exceção do Mediterrâneo, Mar Vermelho e Mar da China Meridional. É um peixe de grande tamanho, atingindo um peso de 200 quilos. É sensível a baixas concentrações de oxigênio, e, portanto, geralmente não é capturado abaixo de 250 metros. Tem a segunda nadadeira dorsal e a anal muito grandes e amarelas. O corpo é azul escuro no dorso. Tem uma forte tendência para se agregar com peixes do mesmo tamanho, em vez de apenas com outros atums albacoras. Grandes atums albacoras também foram vistos com botos ou mofunhos. Este nadador poderoso é um predador oportunista, alimentando-se de uma grande variedade de peixes, lulas, polvo, camarão, lagostas, entre outros. O atum albacora é um reprodutor múltiplo, ou seja, desova a cada poucos dias, durante o período de desova. Ovos e espermatozoides são liberados na água para a fertilização. Número 4. Cavalo. Pode chegar a uma velocidade de 87 km por hora. É uma espécie comum nas águas superficiais das regiões tropicais e subtropicais de todos os oceanos. Tem um corpo alongado em forma de torpedo e pode atingir 250 cm de comprimento e um peso de mais de 80 kg. A pele é totalmente coberta por pequenas escamas, sem ter áreas nuas. A cabeça é grande, com um focinho quase tão grande como o resto. A boca é grande, com numerosos dentes fortes, triangulares, compridos e finamente encerrados. É uma espécie oceânica, muitas vezes solitária, ou formando pequenos agregados de 2 a 6 indivíduos. Sua alimentação é peixes e lulas, incluindo atuns, peixes voadores e baiacus. Número 3. Marlin e azul. Pode chegar a uma velocidade de 90 km por hora. Eles são nadadores rápidos e poderosos, que preferem mar aberto. É um peixe com esqueleto ósseo, oceânico das águas tropicais e subtropicais do Atlântico e do Pacífico. Chega a medir até 4 metros de comprimento, possuindo dorso preto azulado, primeira nadadeira dorsal preta ou azul escura. E as restantes marrom escura e azul escuro. O mais pesado pescado tinha um peso de 750 kg. O marrom escura e azul prefere ficar nas águas quentes perto da superfície. Eles seguem a mudança de temperatura da água. Alimenta-se principalmente de cavalas, atuns e golfinhos. O marrom é capaz de consumir presas de proporções relativamente grandes, predadores do marrom azul e inclui os tubarões. Número 2. Peixe-espada. É um peixe que pode atingir um tamanho máximo de 4,5 metros e um peso de 540 kg. Encontra-se em águas oceânicas tropicais e temperadas de todo o mundo. O que mais caracteriza o peixe-espada é o prolongamento do maxilar superior, como se fosse uma longa espada. O peixe-espada recebeu seu nome graças ao seu alongado maxilar superior, que se assemelha a uma espada. Vive em alto mar e em aras costeiras, tanto na superfície quanto no fundo. É um peixe migrador, normalmente é solitário, e não permanece na mesma área por muito tempo. Eles migram para as águas temperadas ou frias, no verão, e de volta para águas quentes no outono. Alimenta-se principalmente de peixe sarda, pescada preta, cantarilho, entre outros. Eles usam sua espada para matar suas presas. No Atlântico, a desova ocorre na camada superior da água. A profundidade é entre 0 a 75 metros. A temperatura é próxima de 23 graus Celsius. Número 1. Peixe voador do Indo-Pacífico. Ele pode chegar a uma velocidade de 109 km por hora. O peixe voador do Indo-Pacífico é capaz de tremendas explosões de velocidade em curtas distâncias. Ele é azul escuro na parte superior, marrom azul lateralmente, e possui uma mandíbula superior alongada na forma de uma lança e aleta dorsal, grandemente aumentada na forma de uma vela com muitos cones pretos. Possui um corpo coberto com escamas embutidas, sem cortes no fim. Possui costas escuras com cerca de 20 barras verticais azuladas, e também uma barriga prata pálida. Esta espécie é oceânica, densamente distribuída em águas próximas a costas e ilhas. Normalmente caça sozinha, embora os grupos também tenham sido conhecidos por apresentar comportamento de alimentação cooperativa. Alimenta-se principalmente de peixes e crustáceos. O processo de acasamento ocorre com macho e fêmeas nadando em pares, ou em dois ou três machos perseguindo uma fêmea. Parece gerar ao longo do ano em águas tropicais e subtropicais do Pacífico, com um pico de desoca ocorrendo nas respectivas temporadas de verões locais. Então, pessoal, estamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like maroto. Então, até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho